Música É, tem espaço, não emociona não Tem espaço, tem espaço Já tá bom de aquecimento, já tá bom de aquecimento Vai, para o Rio Vai, 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 vai Baixinho, Magreta, baixinho, baixinho Controla a emoção que agora é valendo, viu? Agora é individual A gente vai passar a apresentação individual de cada casal Viu? E em seguida a gente volta com todo mundo dançando Massa, beleza? Pode ser assim? Não, senão você vai ver o regaço para passar o individual, viu? Sentar a mão Vai, vai Chama a mão Vai, vai, vai E a sua, e a sua É sempre escuro, né? Vai, vai Vai, família Yeah Yeah Corcurso de forró Quarta reta do Versos Vai, 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 vai Suzy, na hora do ok, terminar o finalzinho, viu? Vai ser assim, mudou com os casais Achou que tá bom a apresentação, me deu ok Chegando o segundo parçal, obrigado a Suzy, Reinaldo